Então, mas aí que tá o ataque a Lofoten, é o típico, não muda nada, não muda nada, é bonito, é um lugar bonito, longe pra caramba, não muda nada, isso que vocês tem que olhar a gente, vocês tem que entender o que é importante. O Wilson, perguntando o Boris, não, o Boris é o seguinte, o Boris é um safado, ele dorme durante a live, acaba a live, ele vem aqui com o Cerejo e me faz levar ele pra passear, o Boris é safado, fala pra tua filha, fala, o Boris, ele é sem vergonha, ele dorme durante a live, quando a live acaba, ele pega o caranguejo dele, traz aqui e faz eu passear aqui, passear com ele, manda um beijinho na tua filha aí, tá, um beijinho na Helena aí. Ah, a outra tá fazendo ataque de comandos, mas não muda as coisas, Neumar, ataque de comandos, ele tem mais efeito propagandístico, tem muita propaganda nessas coisas, o que regaçou, se vocês estudarem a história da Segunda Guerra Mundial, ou o Cerejo não tá aqui agora, ou acha aí, se vocês estudarem a história, vão ver que o que arregaçou com o alemão foi as pontas blindadas na Rússia na frente e leste, gente. É, mas ninguém vai, ninguém vai mandar tropa pra isso. Eu não acho que o Anselmo, que o Macron vai, porque quem dá as cartas ali, o dono da casa é os Estados Unidos, o dono da casa tá olhando uma coisa, enquanto eles tão fazendo merda na Ucrânia, o chinês tá se armando até os dentes, né, então, boa sorte.